E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo estamos aqui, o negócio é o seguinte mano Vou mostrar pra vocês aqui uma parada futurista bem louco que eu achei interessante demais Nunca tinha visto algo parecido, sim, o Michael tem uma mansão futurista No GTA V, não é de hoje que a Rockstar vem trazendo veículos, digamos que futurista Então, fizeram aí uma mansão futurista, só pra você ter uma noção Um futurista ousada demais, né? Como vocês podem ver tem uma piscininha aqui, piscininha da hora Depois eu vou mostrar pra vocês o lado de fora E temos aqui a Amandinha ali, ó A Amandinha tá curtindo aqui a nova mansão do Michael, né mano? Não é muito grande, né? Mas tem, assim, ó, é bem bonitinha, bem arrumadinha Gostaria muito de morar numa casa assim, hein? Aqui é o quarto, tem a TVzinha ali que tá com radar A Amandinha aí, ó O que tem ali que tá brilhando? Ah, é a mesa Vamos Sinuquinha Aqui na sala Né? Tem outra TVzona gigante Eu acho que é só esses andares aqui, ó A sala de jantar A mesa de tênis Tênis de mesa Bom, meu futurista, temos aqui Aquela motoca que voa A cozinha aqui, ó E essa porta aqui, vai pra onde? Ah, aqui é o banheiro Rapaz, já precisa entrar no banheiro desse Todo com vidro Assim Mas como é futurista É... Eu ia falar Quem tá de fora não enxerga Vai enxergar assim Não, furou Aqui, ó A parte de cima Dessa mansão Temos aqui Né? Um L ponto E pra morar numa casa dessa Tem que ter um helicóptero Ou um carro voador Que é isso aqui Né? Que faz referência aí ao DeLorean Aí, ó Helicóptero E aquela motoca lá Lá embaixo Já pensou, mano? Numa casa dessa Morando numa casa dessa Chegando com aquela moto ali Véi Bêbado Até meter a cabeça A cabeça no... Da parte ali do concreto, véi Meu Deus Esse é hit kill, fio Ela bateu Cai lá embaixo Já era, mano Ó Eu não Eu não sei Eu não sei pilotar muito Essa moto aqui No PC Acabo sempre, ó O cara chega aqui Vai, ó Pro trabalho Vai trampar Olha isso Delega Eu não sei pilotar muito Essa moto não Mas é Olha isso, mano É tipo Cara Ih, caramba Caiu É tipo um set Tá ligado É a casa do Cristiano Ronaldo, mano Seria legal, né? Se fosse a casa dele Fazer uma casa assim Com sete Ficando uma ilha, galera Ó Ficando uma ilha E é um sete, véi É basicamente um sete Olha isso, mano Já pensou nisso aqui? Seria uma mansão futurista Ou uma mansão de um É... Arquiteto, né? Arquiteto ousado Será que daria certo? A gente vê naquelas Nas favelas, né, mano? Aquelas casas Fala Caramba, mano O cara É gênio, né, mano? Os caras botam as suas casas lá De um jeito, né, mano? Tudo bem que É dificuldade e tal, né? A pessoa Às vezes não tem tanto espaço Aí ela Vai construindo pra cima, né? Vai aumentando e tal E... Os caras Você vê umas obras lá, mano Que você fala Caramba, como é que o cara fez isso, véi? Mas é legal Olha só, galera Legalzinho, mano Mas eu não entendi Essa referência aqui, não Mas me parece um sete Seria a casa do Cristiano Ronaldo mesmo aí, ó Ó, CR7 Olha isso Ô, Dudu Guerreiro Né, que... Nesse vídeo Que eu... No dia que eu tô soltando Esse vídeo O homem destruiu lá Os... Os egípcios É... Mas enfim, galera O que vocês acharam Dessa... Dessa mansão aqui? Já viu alguma coisa Parecida na vida real? Comenta aí embaixo Me segue no Instagram E é isso Tô meio sumido lá Porque deu pau no meu celular E... A segunda vez Eu tô com muita dó De gastar de novo Pra arrumar Não sei o que eu faço da vida Mas é isso, galera O que vocês acharam? Deixa eu ir um pouquinho Mais longe aqui Eu tô... Eu quero entrar Com a moto lá, mano Como é que seria um cara Bêbado Chegando na residência dessa? Ó, o cara tá aqui Ó, é aqui, né? Aqui no cantinho O cara vem Aí, ó É... Caixão, meu irmão É caixão Com certeza, velho Como é que desce Esse bagulho? Ih, caramba Tem turbo Eu não usei muito Essa moto não Quando lançou Mas é isso O que vocês acharam? Comenta aí Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Tamo junto Valeu Fui Tchau